Meu amigo, nem todo herói usa capa E hoje eu vou apresentar dois heróis pra vocês O Fábio Lima e o Lorde Vinheteiro Se você não conhece, você precisa conhecer Se assente aí E se você já conhece, esse vai ser um vídeo bastante interessante pra você Nós vamos comparar os dois aqui Você pega, sente, se abulete aí Se assente na cadeira, pegue um bom pacote de bolacha pra ficar cevado E assista O que esses caras tem feito pelo nosso país não é brincadeira não Todo mundo fala, o funk é ruim, o funk é uma merda e tal, etc, etc Mas como é que você combate isso? Você combate com música boa Mas com um povo completamente bestializado, que é o povo brasileiro Como é que você vai mostrar música boa pras pessoas? Quando o cara é completamente bestializado, ele não quer nem saber Você é louco, mas você é música que não é uma merda Você é louco, mano Então o que os caras fazem? Eles procuram de todas as maneiras possíveis Tanto o Vinheteiro quanto o Fábio Lima Tentam encantar o público de alguma maneira Por exemplo, eles pegaram lá Uma música que eu ouvia na minha infância Daquele Daquele programa Nossa Turma Vocês lembram aí desse Desse alce velho aqui Com a turminha Aliás, é até maldade falar isso Mas o alce é a cara do Iago Martins Dá uma olhada na cara desse alce aí É a cara do Iago, rapaz Olha, eu gosto muito do Iago O Iago veio esses dias aí Em casa Até tirou uma foto com a Com a Demon Slayer aqui Mas O que eles fazem? Vamos voltar aqui à história O Fábio Lima E o Lorde Vinheteiro Pegam a música E apresentam para as pessoas Para que elas sintam saudade daquela época E aí introduzir a novos conteúdos Vamos ouvir aqui a música Se você não conhece esse desenho Era legal pra caramba, cara Olha lá, olha lá Então assim Essa musiquinha que era muito legal Cara, que eu ficava cantando na infância E aí os caras pegam E fazem uma versão E isso serve como porta de entrada Para o canal deles Vejam só O Fábio Lima Não importa como eles vão fazer Qual vai ser a porta de entrada Pegar alguma música antiga Uma música de videogame O Fábio faz muito O Vinheteiro faz muito também Ou alguma coisa que as pessoas estão ouvindo agora Apresentar aí uma nova roupagem Ou fazer alguma galhofada O Vinheteiro, por exemplo Ele é um cara que sempre tenta usar muito humor Para chamar as pessoas para o canal O Fábio já é um cara mais introspectivo Mas sempre procura trazer Esse tipo de conteúdo Seja uma música do Dragon Ball Seja uma música do GTA Sejam riffs de rock Músicas que deixaram saudade, etc Eles sempre fazem isso Mas o intuito é sempre levar Para a grande música Porque são dois grandes virtuosos São virtuosos Conseguem executar as mais difíceis peças De uma maneira exemplar De uma maneira incrível Vejam só O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ah, pelo amor de Deus, cara, não fique assim não, gosto muito de você, só achei aqui meio parecido mesmo, mas os chifres são do PT Corneira, viu cara? Enfim, esses dois caras, eles fazem realmente tudo para que você se encante pela música, para que você goste de música. São dois heróis brasileiros sem as capas, só se pode mudar o destino do Brasil dessa forma, com pessoas realmente envolvidas em trazer aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, o que se perdeu. Nosso país perdeu completamente os valores e tudo mais. Se eu falo a respeito de Nelson Freire, que é um dos maiores pianistas vivos do nosso país, ninguém sabe quem é. Não do nosso país, do mundo, é um dos maiores pianistas vivos do mundo, Nelson Freire, ninguém sabe o que é. E o que nós temos é a valorização da degradação humana através do funk. O vinheteiro, por exemplo, fala que o funk são fezes, não tem o que fazer com fezes, continua sendo fezes, quer ver? O Brasil não é o país do futebol, no Brasil já nasceram grandes jogadores de futebol, mas o Brasil na realidade é o país dos grandes químicos, pois é o único lugar do mundo onde conseguiu se transformar música em fezes. Atualmente, os artistas... Que é o funk, o bicho é presepeiro, cara, ele é galhofeiro mesmo. Brasileiros conseguiram fazer a transsubstanciação de ondas sonoras para coliformes fecais e transformar energia em matéria não é para qualquer um, né? Parabéns! Inclusive... Olha lá, puta, velho. O bicho é muito engraçado, eu realmente recomendo o canal dos dois. O vinheteiro, ele é aquele cara mais, como eu falei, é um cara mais, é... Mais com essa veia cômica e tudo mais. O Fábio é um cara completamente focado na música. Quando ele veio aqui em casa, ano passado, sem brincadeira, a primeira coisa que o bicho fez, a primeira, não foi nem oi, falou... Opa, e aí, cara, tudo bem e tal? Calma aí, calma aí. Abri a case do violão e tocar um negócio. Estava nem afinado, ainda foi lá para a cozinha tocar o violão. Falei, caramba, o Fábio é o seguinte, meu amigo, você só vai conversar com ele três coisas nessa vida. Ou é música, ou assinhar a bolsa, ou algum episódio do Chaves. Está aqui ele tocando quando chegou em casa. O Fábio é o seguinte, meu amigo, você só vai conversar com ele três coisas nessa vida. O Fábio é o seguinte, meu amigo, você só vai conversar com ele três coisas nessa vida. E é triste como o nosso país trata esses grandes músicos. Por exemplo, o vinheteiro, alguns anos atrás, apareceu no Jornal Nacional. Ao invés dos caras falarem, olha, está aqui um grande virtuoso, etc. Olha o trabalho que ele faz para chamar as pessoas para alta cultura musical. Olha tudo que o cara está fazendo. Não, o programa do Jornal Nacional chegou e falou assim, é meu, tem tão, faz essa vinheteira, né meu? Ah, que engraçado assim, não toca aí a, toca aí a abertura do Jornal Nacional. Aí tocou a abertura do Jornal Nacional e começaram a falar a respeito do tema do Jornal Nacional e não do cara. Quando ele foi no Danilo Gentili, nunca foi chamado para o concerto na Sala São Paulo, em lugar nenhum. Ou seja, o nosso país não valoriza os nossos próprios músicos. O Danilo Gentili ligou lá para a Sala São Paulo ali, ao vivo no programa. É, mas vocês não vão chamar o cara, não? Ele falou, não, espera aí, manda um e-mail aí. Então é assim que nós tratamos os nossos heróis. E estes, certamente, são heróis sem capa. Eu peço para que você verifique a sua inscrição nesse canal. É canal, não é canal. Você é novo aqui, você nunca vai falar canal. Nunca. Você vai falar Knel. Verifique a inscrição no Knel, o seu gostinha, o seu chininho, e o canal desses dois grandes heróis brasileiros que tentam resgatar a cultura do nosso país, estão aqui na descrição. Eu realmente recomendo que você visite. Os temas são muito extensos e o que você vai ganhar de cultura musical, frequentando o canal desses dois caras, não é brincadeira, não. Você vai gostar muito. Grande abraço e até a próxima! Pobius é essa marca que eu falei que nunca mais ia comprar a Samsung, né? Tá aí, eu sou que nem a puta do Samsung mesmo. Acaba sempre com alguma coisa. Mas esse aqui eu comprei antes, né? Da putaria toda. Mas se fosse comunista, estava com o MacBook aqui, né? Estava com a maçãzinha. Mas é isso aí, até a próxima! Tem nenhuma geleca aqui para alegrar o sensor do YouTube. Mas tudo bem. E aí